A carreata passou pelas ruas centrais da cidade e terminou o evento no Largo da Liberdade. Com as ginastas que estiveram representando o Brasil em Londres, Anthony, campeão pan-americano de taekwondo de 2024, e a equipe de ginástica artística que esteve em Curitiba na sua primeira competição estadual. Um dia que a gente comemora a chegada dos nossos atletas, que foram muito bem no final de semana passado, os meninos em Londres, os meninos em Curitiba, e o Gustavo Anthony, no Rio de Janeiro, no Pan-Americano. Então a gente fica muito feliz em recebê-los, é um exemplo do esporte que dá certo, e aí mostra para a comunidade todo o trabalho feito, e também mostra para os projetos sociais dessas categorias que tem um caminho a trilhar e que podem chegar onde esses atletas hoje estão. Em Londres, ginastas de 16 países participaram do evento. De Pato Branco, nove meninas integraram a seleção brasileira transitória, conquistaram 15 medalhas, além de troféus. Uma competição internacional muito importante para todas nós, e foi muito lindo estar representando o Brasil numa competição fora, a gente ficou muito feliz, e colhemos frutos do nosso esforço. As meninas foram brilhantes, a equipe técnica, todo mundo está de parabéns, nós não podemos deixar de fazer uma menção à Prefeitura Municipal, na pessoa do Robson Cantu, que sempre foi um incentivador, um grande incentivador da modalidade, aos nossos apoiadores e patrocinadores. É uma grande vitória, mas nós sabemos ainda que temos um longo caminho a percorrer. Isabelle apresentou as suas conquistas. Esse troféu aqui é do terceiro lugar geral, que é minha categoria inteira. Primeiro lugar na fita, segundo lugar na massa e terceiro no arco. E eu também ganhei o troféu Miss Elegância. Eduardo faz parte da equipe de ginástica artística masculina de Pato Branco. As medalhas que ele carrega foram conquistadas em Curitiba, no campeonato de ginástica artística. Essa primeira medalha é de individual, que é dos dois aparelhos juntos, e a segunda é de equipe. Só que daí, como tinha só eu na equipe, acabava que quem ganhava ali, a primeira, também era a equipe. Mas eu treinei bastante para, pelo menos, estar no pódio. É emocionante mostrar à sociedade a sua conquista. Muito bom ter reconhecido, ter o reconhecimento de todo mundo. Muito legal isso. Dei até uma choradinha ali, tirei as lágrimas ali e continuei. Mas, pô, muito surreal isso.